Estamos aqui no Ministério das Cidades com o ministro Jader. A gente agradece com todo o trabalho e parabeniza, em especial em relação à retomada do PAC, programa do governo Lula, que volta a acontecer e muitas obras no país inteiro. E aqui ao lado a deputada Simone, que também é de São Paulo. A gente está feliz por esse momento especial. Nosso colega, ex-deputado Jorge Tadeu, prefeito Gute de Guarulhos, prefeito Marcelo de Mauá, Laércio de Salto. Cidades que serão contempladas ao lado de Indaiatuba, Cabreúba e também a cidade de Diadema. Em especial, Guarulhos, ministro, me permite, que vai receber obras de urbanização, de estrutura na cidade de Saterde de Cumbica, retomando uma obra do PAC, que foi assinada em 2013, ainda em 2014, o contrato já teve uma etapa concluída e agora o governo Lula retomando. E a gente parabeniza o Ministério, a vossa pessoa, por todo o trabalho que tem realizado e venha a minha casa, a minha vida, mais adiante, que serão outras coisas ainda. Então, parabéns, ministro, e conte conosco na Câmara. Vamos juntos ressaltar aqui quais são os projetos. Nós temos, por exemplo, para Guarulhos, nós estamos fazendo uma liberação da ordem de R$ 16.735.000 para uma obra de urbanização na cidade industrial satélite de Cumbica. As etapas 4 e 5 são essas as obras que nós estamos fazendo. Mas, ressaltando, prefeitos, que a orientação do presidente Lula é justamente retomar o Pacto Federativo. A política pública tem que estar nas cidades. É lá que as pessoas vivem. A maioria dos brasileiros vive nas cidades. É por isso que o presidente Lula recriou o Ministério das Cidades. Por isso que o Minha Casa Minha Vida está voltando. Por isso que o PAC está voltando, levando saneamento, levando urbanização, levando dignidade às nossas cidades. Então, agradeço aqui aos nossos prefeitos. e coloco aqui o Ministério das Cidades à disposição dos senhores para que a gente continue avançando. Essa é a determinação do presidente Lula. E, quando a gente estiver aqui, a gente vai trabalhar juntos. Obrigado. Ok? Valeu. Um abraço, pessoal.